Poucos países seguem vencendo o coronavírus. Sami Dana. Vidas ou economia? A resposta com alta dose de polarização esteve no centro do debate em 2020. Como se fossem opções opostas. E muitas vezes foi colocado que era preciso escolher o que você prefere. Mas com o ano chegando ao fim, importou menos para a economia de um país conter o coronavírus. Poucos países vão apresentar crescimento ou pelo menos zerar a queda como a Nova Zelândia que escolheu uma estratégia de eliminar o coronavírus. Em nove meses de pandemia registrou apenas 25 mortes de covid. Com uma população de pouco menos de 5 milhões de pessoas, é como se o Brasil tivesse 1.100 mortos ao invés dos mais de 180 mil. Isso graças às medidas de isolamento, rastreamento de casos e quarentena para quem vinha de fora do país. E a economia? Como eu disse, deve terminar o ano zerada. No terceiro trimestre, a alta superou em 3% a queda mais aguda do ano. Terminou setembro ainda com 2,2% negativos desde janeiro. Mas tem uma boa chance de zerar. A Austrália adotou um longo isolamento em medidas duras. Ela vai registrar a queda de 4,1% no ano, isso em relação ao PIB. Mas o ponto principal da Austrália, a grande vantagem, é que ela não deve, ou pelo menos os especialistas dizem, ser afetada por uma segunda onda de casos, já que mantém baixo número desde agosto. Já na China, primeiro as coisas saíram do controle, levando a um lockdown de mais 70 dias para boa parte da população. As previsões, no início, no centro do problema, eram de que a economia terminaria o ano com queda de mais de 3%. O controle da epidemia, a partir de março e dos focos que surgiram depois, levou a uma reversão. A projeção atual é de que o PIB chinês suba 2,4% esse ano e impressionantes 8% em 2021. Mas em termos de sucesso econômico, o país que mais se beneficiou para controlar a epidemia foi o Vietnã. Sem muito acesso a testes e com uma população de 95 milhões de pessoas, usou principalmente o rastreamento de casos. Funciona assim, se alguém por lá é diagnosticado com Covid, um agente de saúde procura quem teve contato com a pessoa e recomenda o isolamento. Com apenas 1.400 casos, 35 mortos e muito menos recursos, deve crescer os mesmos 2,4% da China. Claro que China e Vietnã tem governos que a gente não pode chamar de uma democracia em pleno Estado. E aí você tem outros, porém, de qualquer forma, fica aí a reflexão, a gente vai citando casos, porque não há nada, ninguém tem certeza sobre nada e a ciência vive da dúvida.